Olá, o programa Agricultura Alto Vale começa agora e nesta edição nós preparamos para você uma reportagem vai mostrar a importância e as vantagens de ter uma horta para produzir alimentos para o alto consumo nas propriedades. Jardim Botânico de Udoçu já está recebendo visitantes. Casa da Amizade realiza projetos de sustentabilidade em Rio do Sul. Aberta a temporada do colha e pague de pêssegos na Serra Vencida em Presidente Getúlio, você pode chegar e encher a cesta. Se aproxigue no sofá e vem comigo porque o programa Agricultura Alto Vale está só começando. Olá, que bom encontrar você aqui na tela da TV, você que acompanha o programa Agricultura Alto Vale e também pelas nossas redes sociais, obrigado pelo carinho de sua audiência. Você sabia que Rio do Sul já conta com um Jardim Botânico no bairro Albertina? O local aberto há poucas semanas já tem recebido muitos visitantes. As imagens aéreas ajudam a entender a importância e a beleza do Jardim Botânico de Rio do Sul que fica nessa área de aproximadamente 20 hectares no bairro Albertina. O local está aberto para a comunidade há pouco mais de um mês e já tem recebido muitos visitantes. O objetivo de criar o Jardim Botânico foi para ter um espaço de lazer, educação ambiental, cultura, até um pouco de resgate histórico também em Rio do Sul. Criar aqui na Albertina porque era um espaço que já estava obsoleto, vamos dizer assim, parado há muito tempo. Então a gente resolveu utilizar esse espaço para dar uma renovação e trazer um novo uso para ele e dar uma qualidade de vida um pouquinho melhor, tanto para o bairro quanto para o município de Rio do Sul. Através das trilhas e dos espaços que foram construídos, como os viveiros, é possível conhecer um pouco mais da fauna e da flora da região, de uma maneira simples e bem educativa. O Jardim Botânico, além de ser um espaço de lazer, de contemplação, ele é um espaço que abriga coleções botânicas. Então aqui no Jardim, desde o início, todas as coleções foram planejadas em blocos, em espaços já delimitados. E aqui a gente tem algumas coleções temáticas menores, especialmente na entrada do Jardim. Então vai ter o Cactário, o Epifitário, a gente tem parte de Pteridófitas. São coleções específicas com exemplares nativos e exóticos também, que giram em torno da contemplação, são espécies ornamentais. E do meio ao fundo do Jardim a gente tem as coleções nativas também. Então coleções arbóreas de árvores nativas, coleções separadas em linhas por famílias, por gêneros botânicos, uma estrutura bem organizada que visa a contemplação e também pesquisa científica, tanto é que trata das espécies de Santa Catarina nessas coleções. O Jardim Botânico também conta com esse casarão antigo, onde é possível acompanhar exposições ou visitar a biblioteca. Também foi construído outro espaço para receber estudantes da região. A gente tem as visitações embarcadas, então grupos maiores a gente pede para fazer o agendamento, um e-mail, jardim.botanico.sc.gov.br, com pelo menos alguns dias de antecedência, para a gente poder se organizar e receber o pessoal com a melhor qualidade. Então a gente tem dentro do casarão, a gente tem o espaço administrativo, tem salas de exposição, agora a gente está com uma exposição do Moro Notóloga de Florianópolis, que cedeu toda a coleção dela para o Jardim Botânico, um local bem bacana. Temos biblioteca também dentro do Centro de Educação. No Centro de Educação Ambiental a gente tem a sala multiusos, é um espaço para as escolas e os alunos da rede pública particular, da região inteira, poder utilizar essa sala de aula como um espaço a mais de educação. Também é possível visitar algumas cachoeiras através das trilhas. Segundo o Robson, o Jardim Botânico é um avanço para Rio do Sul, já que existem poucos no estado. Se a gente pegar os jardins botânicos de Santa Catarina, são seis, são poucos, né? E a gente tem jardins de leste a oeste, o mais próximo é Timbó. Então, aqui de Rio do Sul até o oeste a gente não encontra mais nenhum jardim botânico. Então, somos um dos poucos jardins, né? É o segundo aqui no Vale do Itajaí. E o Jardim Botânico, ele além de ser um espaço de lazer, um espaço de educação ambiental, é um espaço de pesquisa científica. Então, as pessoas têm a oportunidade de conhecer tudo sobre as plantas, sobre a diversidade, com um foco muito grande que o jardim aqui de Rio do Sul traz, que é para as espécies nativas, essa valoração do que é nosso, do que ocorre aqui no estado de Santa Catarina. O Jardim Botânico de Rio do Sul fica aqui na Estrada Geral Albertina, a cerca de 5,5 km da SC 350. Ele fica aberto de terça a domingo, das 8h30 às 11h30 da manhã e da 1h30 até 4h30 da tarde. E a entrada é gratuita para a comunidade. Então, vamos aproveitar e convidar todo mundo a participar e conhecer o Jardim Botânico de Rio do Sul. Faz um mês que está aberto, um mês que a gente tem bastante visitação. Tivemos gente já do Brasil inteiro visitando. Então, convido vocês a visitar o local, que é bem bacana, bem bonito e conta muito sobre a história do Rio do Sul. E a previsão da EPAGRE-CIRAM para os meses de novembro, dezembro e janeiro, aqui em Santa Catarina, é de temperatura acima da média climatológica. Ainda podem ocorrer episódios isolados de frio, com temperatura próxima e abaixo de zero grau e formação de geada nas áreas altas do Planalto Sul. Em dezembro e janeiro, serão mais frequentes períodos quentes, com dias consecutivos de temperatura máxima acima de 30 graus. Conforme a EPAGRE-CIRAM, a previsão para o trimestre é de chuva próxima da média climatológica em Santa Catarina. A chuva deve ser irregular, associada à convecção ou aquecimento da tarde, e em algumas localidades os totais podem superar a média. No período, devem ocorrer eventos de chuva forte, com totais elevados em curto intervalo de tempo, temporais com forte atividade elétrica, granizo e ventania. Em novembro, a média mensal de chuva diminuiu em relação ao mês anterior, com valores entre 130 a 180 milímetros. Em dezembro, as chuvas que se concentram especialmente no período da tarde e noite, em forma de pancadas passageiras típicas de verão. Os acumulados variam de 150 a 190 milímetros na Grande Florianópolis e do extremo oeste ao litoral norte. E nas demais regiões, os volumes variam entre 130 a 150 milímetros. A média mensal em janeiro varia de 140 a 200 milímetros no estado. E a Casa da Amizade de Rio do Sul está realizando projetos no CEPLAS do município. Com isso, os estudantes aprendem sobre sustentabilidade e também cuidados com o meio ambiente. É assim, colocando a mão na terra, que os estudantes do CEPLAS do bairro Barragem, em Rio do Sul, estão aprendendo. Através de uma parceria com a Casa da Amizade, os alunos fizeram o plantio de alface nessa horta. Depois da colheita, eles também puderam levar para casa o resultado do trabalho. Há 40 dias atrás, a gente deixou os canteiros preparados, viemos aqui com aquelas mudinhas bem pequenininhas, e cada um foi plantando, eles mesmos que plantaram. Então hoje, são 40 dias, nós estamos colhendo. E como as crianças estão muito envolvidas, eles estão adorando o projeto, a professora Iracy teve a ideia de, quem sabe, nós vamos colher o alface e cada um vai levar um pé para casa. E é o que está acontecendo aqui hoje, vocês podem ver a empolgação de cada um deles. E além da sustentabilidade, os estudantes puderam aprender a cuidar do meio ambiente, já que foi feito o plantio de pés de manacás. Junto com esse projeto, nós também temos o reflorestamento. A gente plantou 28 pés de manacás, cada aluno plantou um, e eles colocaram uma fita com o nome, que cada um é responsável pela sua árvore, de cuidar, de regar. Então as árvores já estão florescendo e eles vêm com muito entusiasmo fazer tudo isso. E para nós da Casa da Amizade é muito gratificante, por quê? A gente está integrando eles, a gente está ensinando a cuidar do meio ambiente, a cuidar da terra, e incentivando também para que eles levem essa cultura para casa. A diretora adjunta do CEPLAS falou sobre a importância dessa parceria com a Casa da Amizade, que realiza projetos com estudantes de várias turmas. Eu quero agradecer toda a equipe da Casa da Amizade pela parceria firmada. No mês de abril a gente iniciou o projeto através de palestras. Toda terceira semana do mês elas fazem essas palestras mensais, e elas trabalham com o quinto ano na parte do espiral de ervas, e também na parte da horta e reflorestamento. Com os oitavos anos com os avós, então eles participam da vivência dentro da palestra, depois eles vão e os avós relatam como era a experiência de vida deles na época deles, e eles trocam informações e depois compartilham um chá. E com a caixa higiênica, que foi formada pelo Grêmio Estudantil, e eles abraçaram e eles trazem todos os itens para reposição. E esses projetos da Casa da Amizade são realizados em todo o país. A Casa da Amizade do Rio do Sul, com esse projeto aqui no CEPLAS, está alinhada com as Casas da Amizade do Brasil inteiro. Então em todas as cidades do Brasil onde existe Casa da Amizade, esse projeto está sendo desenvolvido em termos de meio ambiente, em termos de reflorestamento, em termos de mulheres inspirando mulheres, e neste caso aqui na escola nós estamos fornecendo os itens necessários para a caixa higiênica que usam meninas e meninos, e ainda temos uma parceria com a cidade do idoso que traz os idosos para uma reflexão sobre a palestra mensal que é dada para os adolescentes daqui. Os estudantes que participaram dos projetos aprovaram a ideia. Ah, eu estou achando bem criativo, sabe, o projeto da Horta para fornecer à escola mais alimentos nutritivos para cada aluno. E eu estou achando bem criativo, sabe, bem legal e bem interessante. Eu estou achando bastante interessante, legal essas coisas assim. Tipo, a Casa da Amizade sempre está nos ajudando a plantar, regar nossas plantas, essas coisas assim. Hoje a gente veio tirar os alfaces para nós levar para casa. E eu agradeço muito a Casa da Amizade por estar fazendo isso com a gente. Eu adorei. Foi uma experiência ótima cuidar das plantas, cuidar dos aduplos, arrumar tudo. E a gente começou com essas histórias das plantas pela nossa espiral de ervas, nossa espiral de chás, para a gente conseguir trazer para essa escola um convívio melhor com as plantas. E também trazer o cantinho da espiral. E hoje tem o nosso quadro Delícias da Gastronomia. O chefe Ricardo vai ensinar a preparar um fetutine com ragu de linguiça. Olá pessoal, aqui é o chefe Ricardo do Gepetto Cucina, novo restaurante italiano de Rio do Sul. E hoje nós faremos uma receita com os produtos da Pamplona. Vem comigo! Pessoal, e a receita de hoje é fetutine com ragu de linguiça. Vocês vão precisar de... Linguiça da Pamplona. Essa toscana é maravilhosa. Linguiça muito bem temperada. Muita carne. A gente vai usar ela assim, moidinha. Molho pomodoro. E o fetutine, pessoal. Esse aqui a gente usa ele fresco. Vamos usar manjericão fresco. Um fio de óleo ou azeite. E aqui agora, nós vamos fritar essa linguiça. Pessoal, como eu sei que essa linguiça já está boa, que meu recheio está bom. É isso aqui, ó. Sempre a crosta caramelizada, né? Mostrando que os pedacinhos estão todos fritos. Olha pra você ver a cor que essa linguiça fica. É maravilhosa. Pessoal, eu vou colocar minha massa na água pra acabar de cozinhar. E agora, vou finalizar o molho. Eu quero um molho mais grosso. Ah, Ricardo, como eu faço? Você deixa ele apurar. Ah, eu quero um molho mais fino. Então, pega um pouquinho da água da cultura da massa. Daí, vai deixando apurar da melhor maneira que você quiser. Um pouco mais grosso, um pouco mais fino. Anjericão cortado. Esse é o segredo, né? Anjericão cortado vai dar o aroma, o perfume. Uma pitada de sal. Pra quem gosta, pessoal, um pouquinho de pimenta do reino. Né? E tá pronto o nosso molho. Liga o molho novamente. A massa tá pronta. Ó, meu fetutinho, que maravilha. Massa al dente, pessoal. Massa mais durinha, tá? Então, sempre respeite o tempo de cocção. Tá pedindo cinco minutos? Coloca quatro e deixa acabar no molho. Olha que prato simples e espetacular. Olha a cor desse molho, pessoal. Molho de tomate, feito em casa. Aqui tá pronta a nossa massinha. Desliga o fogo. Agora é hora de empratar. Pessoal, esse é o tipo de prato que você encontra no Gepeto. Então, você tem um molho artesanal, tem uma massa artesanal, tem uma linguiça de qualidade, né? Vem pro Gepeto, de segunda a sábado, de 16h30 às 23h, você encontra esse prato aqui. Vamos provar! Enrola um pouquinho dessa massinha, pega um pouquinho do recheio. Meu Deus! E a gente vai agora até o interior de Trombudo Central para falar sobre a importância de ter uma horta na propriedade para consumir produtos de mais qualidade. É na comunidade de Sabugueiro, em Trombudo Central, que vive a família Cipriane. Na propriedade, eles trabalham com a produção de fumo, trigo e soja. Mas o que também se destaca é essa horta, de onde sai parte da alimentação da família. No tempo dos meus avós, eu lembro muito da minha avó, que eu ia passar o Natal, ela sempre tinha uma horta. Então, desde criança, eu sempre trabalhei com umas verduras, plantava, ajudava. Então, desde sempre, eu sempre consegui ter uma pequena horta. E hoje eu tenho uma horta mais, um pouco maior. A Tatiane conta que o trabalho por aqui é feito todo pela família. E na horta, são produzidos vários produtos. É eu e o meu marido também me ajudam muito. Daí, a gente trabalha em conjunto. Eu produzo de tudo um pouco. Alface, repolho, couve-flor, beterraba, tomate, feijão de vagem. E segundo a EPAGRE, ter uma horta em casa para o alto consumo, além de trazer mais saúde, pode significar mais economia. Existe uma pesquisa que foi feita no oeste do estado de Santa Catarina, que comprovou que a família, ela deixa de gastar em torno de um salário, quase um salário e meio, produzindo o alimento de alto consumo. Esse dinheiro deixa de sair, né? E o outro viés que é importante a gente considerar dentro desse trabalho, eu costumo dizer que é a questão de segurança alimentar e nutricional, né? Tanto entra daí a questão de conservar semente, produzir a própria semente, o plantio, o preparo desse alimento, é que quando a gente planta, nós sabemos exatamente o que a gente está colhendo. A parte financeira de economizar a saúde, porque eu sei o que eu estou consumindo, eu não uso o grotóxico, até quando eu tenho um bichinho, se eu consigo eliminar, e daí também eu uso defensivos naturais, e então é um consumo mais saudável, né? Além disso, uma horta traz mais comodidade para os agricultores. Tudo sai daqui, praticamente coisa de verduras e coisa, e ainda sobra para dar para os animais, para coelho, para codorna, que eu tenho uma pequena criação também. E se eu moro, por exemplo, eu estou lá como dona de casa, fazendo o meu almoço, e eu percebo que eu não tenho nada de verdura e fruta em casa para comer, eu não vou parar de fazer para ir comprar. Mas se eu tenho a horta ao lado da minha casa, eu vou sair da 4, 5 passos, ou 10, conforme a distância que está a minha horta, e vou pegar algo lá e vou preparar para o almoço. Outra dica é diversificar as hortas que podem ser feitas de vários tamanhos, dependendo da área que os agricultores têm disponível. A pessoa pode fazer em um espaço pequeno, não precisa de um espaço grande, tipo a Tati tem uma horta maior, mas no espaço menor a gente também consegue produzir o alimento para o alto consumo, para suprir a necessidade das famílias. E a importância é de diversificar. Aqui nós vimos que tem uma diversificação bastante grande, né? Se costuma dizer assim, que o prato colorido é o prato que é nutritivo, né? Então sempre tentar trazer presente um alimento da cor branca, da cor vermelha, da laranja, o verde. Então para o roxo, né? Que é assim mais difícil, mas também é possível estar trazendo, porque o equilíbrio dos nutrientes desse prato, daí ele vai ser muito melhor para a nossa saúde. A EPAGRE também tem ajudado a sensibilizar os agricultores aqui da região do Alto Vale e de todo o estado sobre a importância de manter a horta nas propriedades, além de levar para os agricultores várias capacitações. É possível, por exemplo, aprender como fazer o preparo do que é produzido nas hortas. Temos no CETRAGRE principalmente a parte de processamento, né? E no município, aqui no caso aqui na comunidade Sabogueira, eu também tenho um trabalho com as mulheres, né? Na parte de preparo de pratos, buscando sempre aproveitar o que elas têm na propriedade, para que essa alimentação seja o mínimo possível com alimentos multiprocessados, né? Que ela seja, assim, buscar bem trazer mesmo aquilo que se produz, que vem da agricultura familiar, para conservar, para preservar essa parte dos nutrientes e para também que elas não precisem sair comprar ingredientes para poder estar preparando o alimento delas. Na propriedade da Tatiane, ela ainda trabalha com a criação de abelhas nativas de várias espécies, codornas e outros produtos, que acabam levando mais saúde para a família. Vale a pena, porque é uma terapia, porque você vai ali, mexe com a terra, vê a plantinha nascendo, crescendo, que nem às vezes o sameio, vejo ela germinando, se desenvolvendo e até a parte final, que é da colheita, isso é muito gratificante. E está aberta a temporada de colha e pague de pêssegos em uma propriedade da Serra Vencida, em Presidente Etúlio. Para visitas durante a semana, é preciso agendar horário. Já no final de semana, é só chegar. A placa na entrada avisa, já tem pêssegos à venda na casa da família Silva, na Serra Vencida. Tem a pronta entrega, como esses, e o cliente também pode visitar o pomar e escolher os frutos no sistema de colha e pague. O quilo é vendido a R$ 7,00. A produção deve se estender até dezembro. O Aldori e a Alice é que coordenam os trabalhos por aqui. Ele se dedica mais à produção e ela à parte comercial. Durante a semana, sempre é bom agendar, né? Porque a gente faz entregas e daí fica meio corridinho, né? E no final de semana, daí a gente está sempre atendendo. É o dia todo, sábado, domingo, direto. Vem gente até de fora aqui da região, né? Vem, vem bastante gente. Vem de Blumenau, vem de Gaspar, de Itajaí. Bastante lugares, assim. Há bastante tempo já todo mundo pedindo, ah, quando começa o pêssego, quando começa. Então, agora, essas primeiras semanas é bem corrida. O casal cultiva, em um hectare da propriedade, 300 pés de 12 variedades, tanto para consumo in natura, quanto para sobremesa. A gente trabalha no sistema de taça ainda, né? A gente começa a produção, geralmente, ali, finalzinho de outubro com os bonouro, vem dos premieres, precocinho. Daí depois vai para a sensação, esmeralda, ouro mel 4. Assim, daí vai tornando o ciclo, né? Que a gente termina, geralmente, com os urumel 4 e os fascínio, comecinho de dezembro, até o dia 10, mais ou menos. Geralmente, a gente trabalha com duas variedades, assim, ao mesmo tempo. Geralmente, uma variedade amarela, que ela é melhor para a questão de caldas, né? Para fazer preparo, né? E o pêssego branco, que são melhores para consumo in natura, né? E daí são mais saborosos, mais doces, né? Além da venda direta na propriedade, os frutos vão para a merenda escolar em Laurentino. A família começou a produzir pêssegos há nove anos, como forma de incrementar a renda. Eles trabalham com criação de gado e também cultivam fumo. Eu gosto, eu gosto bastante. Até, de princípio, era uma ideia do meu marido, né? E depois que a gente começou a trabalhar, assim, meu, peguei um amor nisso, assim, que é... eu adoro trabalhar com a fruta, assim, né? É muito bom trabalhar com o pêssego. A altitude de mais de 600 metros favorece o cultivo, mas a safra anterior deixou a desejar. Em 2022, quando gravamos uma reportagem aqui, a produção de pêssegos ficou em torno de 9 mil quilos. Já no ano passado, por conta do excesso de chuva, a safra não foi tão boa. Foram colhidos cerca de 3 mil quilos de pêssego. E agora, então, a safra está em ritmo de retomada da produção. E esse ano a gente teve muito aborto de flor, decorrência de muito calor e frio no inverno, né? Não foi aquele frio ameno que é o legal para fruta de caroço, assim, né? Porque nós tivemos dias ali de geadas fortes, cabo de 2, 3 dias, calor já excedido de 30, né? E para frutas de caroço, que nem o pêssego, isso é péssimo, né? Daí, esse ano a gente está tentando recuperar a produção, mas acreditamos que não vai ser o ideal para todos, né? Porque eu calculo em torno de uma perda de uns 30% de produção. Ainda vamos ficar aí na faixa de uns 5 a 6 mil quilos, né? O pomar já chegou a produzir até 10 mil quilos há 2, 3 anos atrás, né? Então ainda estamos em fase de recuperação daí, né? Pode até ver, as plantas estão sadias, bem brotadas, o trabalho foi feito, né? Mas teve interpédio do clima, né? Daí isso nós agricultores não tem como modificar, né? Para agendar uma visita na propriedade, basta entrar em contato pelo telefone 4799751 1099 ou através do Instagram, no arroba pêssegoesilva. O programa Agricultura Alto Vale fica por aqui. Lembrando que todas as reportagens estão disponíveis em nossas redes sociais. Dá para curtir, comentar e compartilhar. A gente agradece o carinho de sua audiência e se encontramos na próxima semana. Cuide-se bem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto